Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus por isso. Pessoal, nós estamos agora na parte da manhã, acabei de levantar, tá bom? E ainda estou com um pouquinho de sono, mas só que o meu melhor horário para gravar é esse de manhã. Ó pessoal, vocês têm uma ideia, tá muito calor dentro de casa. Aí, ó como o vidro amanhece, ó, porque o ventilador fica ligado, né, o ventilador da sala. Ó como fica, ó. Vocês viram? Olha só, ó. Vocês têm uma ideia, ó. Isso é ruim, sabia? Porque suja muito o vidro. Suja demais, ó. Aí tá assim, pessoal. Aí aqui agora, ó, eu tô pensando em fazer, sabe o que, nesse vlog de hoje? Tô pensando em fazer, limpar minha geladeira, que tá precisando. E também vou fazer uns ovos mexidos, pra mim tomar café aí com vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. E eu espero que vocês me acompanhem nesse vlog. Vou fazer meus ovinhos, vou limpar minha geladeira, porque tá precisando, eu falei. Então é isso aí. Eu ia gravar mais alguma coisa, mas não vou gravar não, porque o vlog vai ficar muito grande. Então eu convido vocês a virem comigo. Você que já é do canal, muito obrigado. Muita gratidão pela companhia do dia a dia. E você que ainda não é do canal, eu te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho de todas as notificações. Pra todas as vezes que eu gravar um vídeo, o YouTube te recomendar. Então, não esqueça de deixar já o meu joinha, tá bom? Pra que venha me ajudar aí no canal, pra poder o YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos. E pra poder eu poder tá gravando mais vídeos como esse, né? Vlog de rotina pra vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá pra minha cozinha, fazer os meus ovinhos mexidos. Café eu já fiz. O marido ia sair pra pescar, eu já fui lá na cozinha, fiz café pra ele, com açúcar, fiz o meu sem açúcar. Agora eu vou fazer os meus ovinhos mexidos no azeite, com açafrão e orégano. Ou açafrão e salsa, que eu tô amando usar a salsa desidratada, quando eu vou comer os meus ovos mexidos. E é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, que a Maria fala muito. Então vamos lá. Vamos preparar nossos ovos pro café da manhã. Já coloquei essa frigideira aqui no fogo. Agora azeite. Aí agora eu tenho aqui, ó, dois ovos. Vou pôr mais um aqui, ó. Três ovos, tá bom? Aí vou pegar aqui, ó, salsa desidratada. Vou pegar aqui também um pouco de, ó, açafrão da terra, pessoal. Tá bom? Aí vou pegar esse galfinho, ó, vou mexer. Eu não ponho sal. Não gosto de sal, não. Muito difícil. Ó, fazer tipo aqui uns ovos mexidos. Vou pegar aqui um prato. Vou pegar aqui um prato. 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 Vamos lá. Então, pessoal, depois do café, né, por isso que eu tomei aquele café, aí eu vim aqui, ó, lavei toda a louça que tinha aqui na pilha, tá bom? Deixa eu acender a luz aqui, que tá um pouco escura aqui, né? Ó, lavei toda a louça que tava ali na pilha. Aí, eu peguei esse potinho aqui, que eu vou tirar a água da caixinha que fica atrás na geladeira. Aí, o que eu fiz? Eu deixei a pilha assim, toda limpinha, porque quando eu for lavando os utensílios de dentro da geladeira, já vou poder colocar aqui nesse cantinho, né, pra escorrer toda a água. E esse balcãozinho aqui, ó, eu vou tá usando ele pra colocar, tipo, as coisas que tá dentro da geladeira, né? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, as coisas que tão, tipo, as minhas aveias, ketchup, aquelas garrafinhas, todos os utensílios que tem aqui, né, coisinhas bacias, essas coisinhas todas aí. Aí, eu vou tá pegando, colocando aqui em cima desse balcãozinho, tá bom? Ó, nem desliguei ela ainda, tá com a luz acesa. Eu vou tirar da tomada e depois vou tirando todas as coisas aqui. A tomada fica em conjunto aqui com o freezer. Eu vou tirar a tomada agora, porque senão, né, a gente vai esquecer de tirar e tomar um belo de um choque. Então, aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, tirar a tomada. Tirou a tomada, já era, bebê, porque nem diz o ditado. Agora aqui, ó, já tá toda desligadinha e agora eu vou tirar tudo que tem aí dentro, certo? Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer muito é limpar a geladeira, eu fico enrolando, sabe? Mas é aquilo, né, a gente tem que limpar, pelo menos uma vez no mês. Porque nesse calor a gente abre muito a geladeira. E aí ela soa muito e nisso que ela fica soando, aí vai entrando bactéria, vai entrar a geladeira. Porque abre muito, toda hora abrindo, várias vezes durante o dia. Pra beber água, pra pegar alguma coisa. Então, o ideal é limpar pelo menos uma vez no mês, né? Essa minha aqui é de gelo seco. Então, o congelador, vou só passar o detergente. Detergente neutro. E... E não vou precisar fazer mais nada no congelador. Não vou precisar ficar batendo, batendo martelo. Igual antigamente, a gente tinha que ficar batendo com martelinho pra descongelar o gelo. E a gente até que perdia a geladeira, que ficava inventando de furar. Furar, pegava o ponto da faca e ficava tentando estocar o gelo assim, né? Pra descongelar mais rápido. E acabava até queimando. Furando lá o cano do gás e queimava a geladeira. Sabia muita gente dizer, né? Se queimei, furei o cano do gás na geladeira. Hoje em dia, é gelo seco, né? Ó, gente, a gente ganhou champanhe, né? Como eu e minha esposa, a gente não toma, a gente já doou. Minha esposa vai levar comigo todo sábado. Porque ninguém aqui em casa toma, né? Pronto, agora eu já esvaziei ela todinha. Agora eu vou só pegar e tirar a água lá de trás da caixinha. Aí, aqui eu vou tá pegando, ó. E aí, aqui eu vou tá pegando, ó. E aí, aqui eu vou tá pegando. 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 Agora eu já tirei toda a água Vou colar da caixinha Agora eu já estou terminando aqui de tirar as forminhas daqui da porta Agora eu vou também tirar as grades A caixa, essa caixa aqui, essa semana sem querer eu fui tirar um negócio pesado e quebrou Quebrou bem aqui na ponta, eu fiquei com a peninha de ter quebrado, mas foi um mini acidente Aí agora aqui, vou lavar isso tudo Olha pessoal, acabei de lavar tudo aqui já, tudo lavadinho Agora aqui eu tenho um potinho de sorvete aqui, com água Vou pegar só detergente neutro e uma esponjinha Que já está lá dentro do congelador que é para mim estar limpando Antes eu colocava o cloro na água quando eu ia limpar Só que o Dr. Bactério fala que o ideal é a gente usar só uma esponjinha com detergente neutro Só E mais nada Fica limpinho do mesmo jeito, né pessoal? E é isso aí, eu vou ficar... Vou limpar tudo por aqui Depois aí eu... Olha a situação, como está Eu falei que é uma vez no mês que tem que limpar, mas essa daqui já tem dois a três meses que eu não limpo Eu não estou lembrada quando foi que eu limpei Só sei que está precisando de uma limpeza urgente Pois chegou a hora, a primeira limpeza da minha geladeira de 2021 Pois muito bem, meu povo Agora eu voltei para mostrar o resultado final da limpeza e organização da minha geladeira Ó Tcharam Aqui na porta, olha Está tudo organizadinho Ela até ganhou uma dúzia de ovos Eu não costumo guardar ovos na geladeira, tá bom? Mas para ficar mais bonitinho também coloquei uns limões aqui ó Limões A gente gosta muito de tomar suco de limão, tá bom? E aí ó Aí coloquei aqui Esses itens de ketchup, né? Mostarda Aqui eu deixei a garrafinha de leite Minha farinha de aveia E essas outras coisinhas Aqui embaixo Tem ali ó Vagem E a selga Aqui tem doce, margarina Arroz Nessa tapauézinha Aí champanhe, refri Aqui tem feijão de corda Tem mais arroz Aqui Aqui tem bacon Tem farofa Que ainda sobrou do ano novo Tem hambúrguer Tá bom? Aí ó Aí tem algumas coisinhas Tempero É... Frutas vermelha Salsinha Salsicha 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 com molho Que sobrou da janta Caldinho de carne Que sobra Cebolinha lá no potinho Essas bobagezinhas que mulher gosta Gosta de guardar Para não jogar fora Pois ficou assim E aí coloquei também umas laranjas aí Para gelar Que a criançada gosta muito De estar comendo laranja Nesse calor Ali tem mamãozinho também Para a gente comer A garrafinha de água E é isso aí Então Foi isso aí O vlog de hoje A limpeza da minha geladeira Com vocês Beijos, amores Até o próximo vídeo Não esqueçam de ir lá No meu outro canal, tá bom? Tem vídeos muito bons por lá E quem tiver Instagram E quiser me seguir por lá É Maria Jacinto Pereira Senhora Maria Beijo pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau